Fala, meus peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do BTC, Verda, Meixe, vídeos todos os dias. Hoje o vídeo vai ser a preparação e arrumação para os enfeites da minha festa. Vocês viram no vídeo passado a gente comprando um monte de troços. E hoje a gente já começa o vídeo aqui, ó. Os dois últimos dos moicanos. Ele subiu, chegou no meio da escada e se cagou. Então vai... Começou a tremer. Agora, peraí, deixa eu filmar. Aí, galera, como é que ficou? Da hora, né? Já botamos uma luzinha de balada aqui. Aqui a gente fez uma gambiarra, meteu uma luz negra. A gente ficou mó tempão só pra fazer isso. Só pra botar aquela luz de balada e essa luz negra. Ainda falta outra luzinha de balada igual a essa e mais uma luz negra. Que a gente vai botar ali e ali. Aí vai ficar maneirão. Entendeu? Meteu o caixão de sol pendurado aqui na parede. Aí vai ficar maneiro a festa, moleque. Ó, show de bola. Galera, o bagulho tá ficando cansativo, mas aqui estamos firme e forte, ó. Várias molas já prendemos. Bambolê, CD, outra luz negra aqui, ali. Dentro de cada bambolezinho tem esse breguete aqui. Ah, esse aqui eu não alcanço. Tem esse breguete aqui, ó. Dentro de todos os bambolês a gente botou esse daqui, ó. Aí, ó. Aí dentro de todos. Apaga aí, irmão, pra ver como está pro pessoal, como é que tá ficando. Estão preparados? Vou acender a tomada, ó. Acende a tomada, liga tudo, ó. Foi. Ó, galera. Uh! Fechinha feita, já come. Eu tô falando alto pra não pegar direito autoral, que tá tocando música. Ó lá, galera, ó. Fica maneiro, ó. Vamos botar várias bolas dessa aqui ainda. Bola de LED, vamos espalhar. Tem que acender todos os... É, porque até sábado elas vão estourar, tá ligado? Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten hay bendito. É, meus peixes. Dia seguinte já, mais uma tarde aqui de arrumação. Olha como é que tá ficando. Isso aqui vai acender. Terminamos as cortinas todas, ó. Ainda faltam algumas bolas, Sarim. Hã? Não, ficou bonito, pô. Isso aqui de noite no escuro vai ficar maneiro. Ó o direito autoral, depois eu falo com vocês. A gente tá indo na casa de um amigo nosso pegar uma máquina de fumaça emprestada. Vai ter até fumaça no bagulho, meu irmão. Vamos comprar o líquido da fumaça e vamos na casa do parceiro pegar uma máquina de fumaça. Máquina de fumaça, controle remoto. Mó maquinão. Essa máquina era tua, né, Sarim? Não, ela era dele, sempre foi dele, né? É, sempre foi dele. Mas, tipo, vocês... Era tipo sociedade. Quanto que foi aquela máquina? E aquela pequenininha que você tinha? Fala, galera. Funcionou a fumaça, eu não tô nem acreditando. A gente ficou mó tempão, tempão, enquanto eu ia estar a fumaça. Ela tava entupida, mas funcionou. Ficou muito maneiro o efeito disso aqui com a fumaça. Vocês não têm noção, aqui é a máquina de fumaça. Aí você aperta aqui, ó. Ó. E aí, fumaça! Vocês vão ver isso aqui com tudo apagado, depois com a fumaça ligada. Paulinha tá terminando de arrumar aqui a mesa das comidas. Tá ficando muito bonitinho. Isso aqui vai acender também. Tá ficando tudo muito bonito. Tô gostando bastante. Já compramos o gelo, já tá aqui as bebidas todas gelando. Ainda falta botar lima de refrigerante. E nove horas eu marquei com o pessoal de mim. Já vim uma galera legal, várias pessoas legais. E eu vou filmando aí pra vocês, demorou? É nóis. Volta, meus peixes. A festa começou. Já são nove horas, eu vou botar uma preenchida pra rolar. Ó quem tá aqui já. Tá viajando, já dançando. Eu tinha idade de vocês nessa música aí. Anos 90. Eu tinha idade de vocês aí, ó. Essa música aí você não conhece. E nem começou a tocar as mais nostálgicas ainda. Daqui a pouco você vai volver. Aí. Eu tô velho demais pra isso. Essa música quando eu tocava, ninguém era nascido. Só dos velhote, aí ó. Vai, sul! E a mulher dele ainda não chegou. Vai, Luana! Cadê você, Luana? Quando você não ver o vídeo, eu vou falar. Ah, então eu não tinha chegado ainda. Ah, então. Deixar não vai tocar antes de eu chegar. Tá vendo Big Brother. Tá vendo Big Brother. Vai, Luana! Vai, Luana! Vai, Luana! O que é isso? Meu irmão, o cara ainda tá filmando, oi gente, tudo bom pra você? Seu nome é o vídeo, você quer ver o meu canal, vai ser. A festa mal começou, ainda são 11h10 da noite, hoje eu tô todo suado, tá muito calor. Tava ventando a tarde inteira, agora na hora da festa foi a gente ventar. Dançamos muito ali já, mano. Ainda falta muita gente chegar. Mas tá muito maneiro, tô muito feliz. É nóis. Tá muito bom, tá muito bom. Música A pessoa não estava nem curtindo, eu cheguei com a câmera Olha lá É fofoca, mano Música A pessoa não estava nem curtindo, eu cheguei com a câmera A pessoa não estava nem curtindo, eu cheguei com a câmera Música 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 Oi, oi, vem a baiana, arrebenta a harmonia, vai, vai, vai Oi, 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 oi Está ali em coreógrafo, tá ligado? Nossa Senhora Vem a baiana, arrebenta, ordinária! Vai, vai, vai! Todo mundo bateu! Vai, 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 vai! Vamos lá, vem ele! Me rejeite agora o chugelê, porque eles tem nornação, não fique aí se não quiser virar informe pra cidade dos prejuíros dentro do mundo. Vamos desfazer. Vai, 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 vai. O que eu vou fazer? Vem, vem, vem! Tchutchuca, você tá aqui com seu tigrão, vou te pegar a cama e te dar muita pressão. Vem, chuchuca, senta aqui com seu ticolado Vou te jogar nas mãos e te dar muita pressão Vem, a velha está se satisfazendo nas fotos agora Com flecha Venha, venha, venha Boa, faz 30, velho Vem, chuchuca, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero ralar quem para te satisfazer Escutindo eu prometo, eu vou fazer bem, bem, chuchuca Vem aqui, senta aqui e não tem que continuar Eles vendem lá, mas não tem decisão Tá tão vazio, tá tão vazio, tá tão vazio É tão vazio, tá tão vazio Tá tão vazio, tá tão vazio, tá tão vazio Vamos cantar o parabéns! 30 anos! É big! 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 Caraca, não apaga, velho! Uhu! Oxe! Não apaga, velho! Dá uma cuspida! De Brahma, Senhor! De Brahma, Senhor! De Brahma, que a questão já acabou! Vai pro seu parabéns! Tá bom, tá bom, tá bom! Êêêê! De Brahma, que a questão já acabou! Amém! Oi! Pode, pode! É coxinha! Música 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 Ninho Acabou a festa 5 e 50 da manhã Mano, olha isso Estou bem cansado Agora o mundo Me deixa sem defesa Todos me olham Mas realmente ninguém Até amanhã galera